A notícia que pegou todo mundo de surpresa, vou te falar qual é agora, se mais nada deixa o likezão aí e se inscreve no canal Pois bem, sem muita enrolação a notícia que pegou todo mundo de surpresa é o Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira Mas calma aí, não vai ser ele que vai comandar a seleção lá em 2026 na próxima Copa do Mundo E sim um antelódico como o Ednaldo Rodrigo já falou, o próprio SBF, enfim né Falta só o anúncio lá do italiano Pois bem, o Fernando Diniz vai ficar interinamente até 2024, ou seja, até o Ancelotti assumir Lembrando que o Diniz vai continuar no comando técnico do Fluminense para o restante do Campeonato Brasileiro e Libertadores Já que o Fluminense está nessas duas competições aí ainda Mas aí sempre vai vir aquela pergunta Para vocês, o que vocês acham disso? É uma boa para a seleção? É uma boa para o Diniz? E para o Fluminense? Como que fica? Comenta aí